E voltamos com o segundo bloco do Ligado no Esporte nessa segunda-feira cheia de gols. E sábado começou o Campeonato Paulista da Segundona, a competição profissional com o maior número de times do estado. E o Grêmio Prudente estreou e conquistou os três primeiros pontos vencendo o Assisense, lá no Prudentão. O Grêmio Prudente entrou em campo disposto a vencer e foi pra cima do Assisense. Colocou pressão no adversário e criou oportunidades. Nessa cobrança de falta, a bola bateu na trave. E o dia parecia não ser mesmo de fazer gols. Neste lance, a rede balançou por fora. No bate-rebate veio a chance e nada. O time da casa dominou a bola e o Assisense quase não apareceu no primeiro tempo. O centroavante Rudimar correu, tentou, mas na hora do gol, o goleirão Pedro entrou em ação. A partida esquentou tanto dentro e fora de campo que teve até tempo técnico. Mas nem a aguinha gelada fez o gol sair. A equipe assim que ainda falta um pouco de experiência. No passar dos dias aí, acho que tem que melhorar esse time aí. Tá faltando um meio de campo um pouquinho melhor pra dar uma ligação aí, um lateral direito também, né? Na volta dos vestiários, a zica continua. Na cobrança de falta, o gol ficou por um triz. O goleiro do Assisense fez belas defesas, mas não conseguiu fechar o gol. Aos 30 minutos do segundo tempo, Romarinho quebra o encanto e abre o plaquerno para o dentão. O Assisense bem que tentou, mas quem não faz, toma. Ele é o que entrou no segundo tempo, chutou de longe e pegou o goleiro de surpresa, aos 47 minutos. Grêmio 2, Assisense 0. Eu fico feliz pela partida que eu fiz. Claro que, pelo um lado feliz, pelo outro triste, que eu tive a oportunidade de fazer o gol e acabei não fazendo. Só tenho a agradecer a Deus, né, por esse gol. A gente vem trabalhando aí pra entrar no decorrer do jogo, titular e ajudar a equipe. É importante sair com a vitória. O Grêmio Prudente manteve o histórico de não perder para o Assisense. No ano passado, foi uma vitória e um empate. O time prudentino começou a temporada 2014 com o pé direito, conquistando logo na primeira rodada os três pontos. Mas o técnico China diz que ainda tem ajustes para serem feitos. Eu sempre vou ter um detalhe, que eu vou ter que cobrar dos jogadores. A gente tem também alguns jogadores que vão chegar também pra compor o elenco, até porque o elenco nosso ainda é um elenco reduzido em termos de qualidade, entendeu? Nós temos alguns jogadores pra chegar também pra encorpar isso aí. A estreia é sempre assim, né? A estreia é nervosa, né? Ficou 2x0 ainda, um ótimo resultado pro Grêmio Prudente. E o China, o China é um especialista em subir nessa divisão, né? Foi o último treinador da Volta Paranguense que conseguiu acesso da quarta divisão pra terceira divisão. Então, o Grêmio tá bem estruturado pra conseguir esse acesso e a estreia mostrou isso. A vitória deu ao Grêmio a liderança da competição por causa do saldo de gols. O próximo jogo do time é o clássico contra o Presidente Prudente no próximo sábado. Então, vamos conferir outros resultados pela segundona do Paulista. Também pelo grupo 1, diferente do Grêmio, o Presidente Prudente Futebol Clube tropeçou na estreia contra o Vossen, que é também de Assis. A partida foi fora de casa e os donos da casa fizeram 2x1 em cima dos prudentinos. E agora tem que se recuperar no clássico, né? Já o Beck mandou muito bem na primeira rodada. A equipe de Birigui venceu o Oswaldo Cruz na casa deles por 2x1. O Bandeirante agora enfrenta o Vossen no Pedrão nessa sexta-feira. Já no grupo 2, o Fernandópolis ficou no empate por 0x0 fora de casa com o Inter de Bebedouro. O próximo jogo do FFC é no domingo, quando recebe o Tanabi do Cabanhas. E o Tanabi, grande assunto do país nas últimas semanas no futebol do interior, também fez a estreia em casa. O Paraguai e o Cabanhas apareciam, mas ficou só na torcida. O índio teve tudo para a série com a vitória, mas cedeu um empate ao Olímpia. Muitos torcedores foram ao estádio Alberto Victolo em Tanabi para acompanhar a estreia do time na Série B e também para ver o Paraguai e o Cabanhas. O Paraguai entrou no gramado acompanhado de duas crianças, mas como a documentação ainda não ficou pronta, teve que assistir o jogo de uma cabine do estádio. Em campo, o Olímpia começou assustando com o Felipe, mas foi Eduardo do Tanabi que abriu o placar. Ele recebeu de costas para o gol, girou bonito e bateu no canto direito do goleiro. O segundo não demorou muito a sair. Eduardo deu um lindo passe para Calil, que bateu cruzado sem chances para o goleiro. Mas o futebol parou por aí. A começar pelo goleiro do Olímpia. Ele foi dominar a bola e quase se complicou. O lateral do Tanabi também não se entendeu com ela. E o que falar desses chutes? Mas depois da tentativa do voleio mal sucedida, o técnico do Olímpia foi à loucura. E o primeiro tempo terminou com vantagem para o novo time do Cabanhas. O atacante Cabanhas, mesmo não entrando em campo, foi a sensação da partida. Bastou a bola parar de rolar no primeiro tempo, para a torcida se aglomerar em volta da cabine, onde estava o jogador. Os jogadores tenham consciência de que estão em um equipe bom e têm que demonstrar muitas coisas. E a torcida já imagina o time com a entrada do Paraguaio. Começou bem, né? E com o reforço do Cabanhas vai melhorar, sim. Com certeza, na hora que ele entrar vai melhorar o meio de campo. É que está faltando um meio igual a ele para o Tanabi deslanchar mais ainda. Na volta do intervalo, o Tanabi teve um pênalti a seu favor, mas Ventura acertou a trave. E perdeu a chance de ampliar. Com isso, o Olímpia foi aparecendo para o jogo. O primeiro chute saiu torto. No segundo, já levou o perigo. E na terceira oportunidade, Felipe cruzou e Gabriel fez de cabeça. A dupla ainda voltaria a aprontar, mas dessa vez foi Gabriel quem fez a jogada e Felipe desviou para o fundo da rede. Era um empate do Olímpia. A gente lá no treino estava tentando se encontrar. Estava pensando nisso também. A gente não jogou muito junto no ataque, mas nesse jogo deu para ter um bom desempenho. E eu e ele fomos felizes com um gol cada um e podemos empatar fora de casa. Precisamos urgentemente de muito mais jogadores para ter opções e fazer uma equipe mais competitiva do que essa para poder chegar. Para o Tanabi, o empate teve sabor amargo. A gente foi relaxado um pouco na marcação, no final. Tomamos o empate, mas bola para frente. Não tem nada perdido ainda. Apenas a nossa estreia aí. Tem muito campeonato ainda. O futebol é assim. Nem sempre sai tudo como a gente quer. A estreia é sempre assim, como eu disse. O técnico picolé tem que fazer um trabalho agora. Fazer um trabalho também com o Cabanhas. Cabanhas, que você viu ali entrando em campo, estava um pouquinho em cima do peso. E a hora que o Atenel estava fazendo a entrevista com os torcedores lá, eu ouvi ele comendo um lanche lá na cabine. E aí, Cabanhas, ele precisa tomar juízo. E na próxima rodada, o Tanabi visita o Fernandópolis no jogo que pode marcar a estreia do Cabanhas. A bola rola domingo no estádio Cláudio Rodante. Já a Olímpia folga e só volta a campo no dia 20 de abril, também contra o FFC. E no próximo bloco, uma entrevista com o presidente do América sobre o rebaixamento do rubro para a última divisão estadual. Nós já voltamos.